Estou com vocês. A equipa toque e dança agradeço profundamente a todos vocês por esta noite tão agradável. Muito obrigada. Agora sim, Malta, está a escolhida, para a melhor maneira. Louro, passa o barulho e bate na palma da bala em cima. Se for tantas as canções, for tantas emoções, que já podemos fazer isso. E nós vamos, nesta festa, desta terra, nós falamos, nós dizemos, que gostamos mesmo do final. A nossa vida é cantar, é dizer-vos a alegria. Fez-te e fez-te, tendo um lugar ao mesmo lugar. Provetimos que vamos voltar um dia, muito bem sabemos que a nossa vida é cantar. A nossa vida é cantar, é cantar, é cantar, é cantar, é cantar, é cantar. A nossa vida é cantar, é cantar, é cantar, é cantar. Por tantas ascrições, por tantas emoções que está por que nos fazem saudar Nós vamos, mas dizemos que Jesus nos queres morrer Ainda em nossa vida é que me dá, é desenho com essa alegria Veste e veste o caminho inteiro a um lugar em lugar Ainda em nossa vida é que me dá, é desenho com essa alegria Ainda em nossa vida é que me dá, é desenho com essa alegria Ainda em nossa vida é que me dá, é desenho com essa alegria Ainda em nossa vida é que me dá, é desenho com essa alegria Ainda em nossa vida é que me dá, é desenho com essa alegria Ai, mas como eu vou me cansar? Cruzer a alma, cheia e a alegria Auxílio, joão, ferro do céu Muito, 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 muito Foi um grande crescimento das naves de estresse Vocês são realmente incríveis E de final, sempre no nosso coração Obrigado, amor! Bate-me para o meu leite e o nosso engenheiro Para acabar Obrigado por esta noite, maravilhosa Obrigado a todos vocês E eu quero o seguinte Os melhores fãs do mundo que façam para a lua! Muito obrigado! Agradecida ao Felipe do Tapas da Eira O nosso muito obrigado Obrigado, Lula! Obrigado, Lula! Obrigado, Lula! Obrigado, Lula! Obrigado.